Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Edson de Jesus, o Jesus do Marketing de Relacionamento Responsável. Meu amigo, eu sou coach integral sistêmico, bacharel em administração, e nesse vídeo eu venho fazer uma analogia que eu fiz numa apresentação minha um tempo pra trás, falando de salário e de renda no Marketing de Relacionamento Responsável. É uma comparação bem interessante que talvez você não tenha pensado nisso ainda. E como que é essa comparação? Eu gosto de comparar isso com torneiras. O salário é tipo aquela torneira de shopping, de comércio chique, que você chega, aperta, aí você vai enfiar a mão debaixo da torneira pra poder lavar a mão. E muitas vezes o que que acontece? A água acaba antes de você lavar a mão. Hum, aí você aperta de novo. E vai tentar lavar a mão de novo. Só que com salário é um pouquinho diferente. Por quê? O salário, quando você recebe ele, e quando ele acaba, sobra mês, falta salário, você não pode apertar de novo pra vir outra renda. Daí como que eu faço? Da onde que eu tiro outra renda? Você vai ter que se virar. Você não vai ter a renda e vai ter que continuar o resto do mês. E aí entra a criatividade, entra empréstimo, entra dívida, não sei o que que você vai fazer. Você já passou por algo semelhante? Como você se sente quando você passa por isso? Agora eu vou falar pra você como que eu vejo o marketing de relacionamento, a renda no marketing de relacionamento. Parece a torneira tradicional que a gente tem na casa da gente, nas pias, nos tanques, aquela de rosquear, que tem o reparo dentro, que ele espana, que ele vai ficando ruim. E aí a torneira começa a dar um pinguinho, dois pinguinhos, daqui a pouco vários pinguinhos, daqui a pouco um filetinho de água e vai aumentando. E é assim que eu vejo o marketing de relacionamento responsável. É igual a isso. Hoje eu falo com a pessoa, amanhã eu falo com outra e vou falando e as pessoas vão compreendendo e vão vendo como que meu produto é de qualidade. Eu trabalho com óleos essenciais da empresa Doterra, com certificado de pureza garantido nos Estados Unidos. Pode-se falar, porque lá tem o certificado de uso terapêutico aqui no Brasil. Não pode por causa das farmácias, da empresa farmacêutica. Então é um produto de alta qualidade que traz bem-estar e previne, ajudando a sua saúde a ficar sempre boa. Então eu falo com a pessoa, falo com outra, a pessoa entende, compreende, vem fazer o trabalho junto comigo, vem usar o óleo, vem ter melhor saúde, vem ter melhor qualidade de vida e com isso eu vou sendo remunerado. E aí o que acontece? Esse mês eu falei com um número de pessoas e um certo número daquele, uma porcentagem daquela, veio fazer o trabalho comigo. O mês que vem, eu e aquela turma vamos falar com outras pessoas e vai vir mais pessoas. Então o que vai acontecendo? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai chegar um momento que a nossa empresa é uma empresa mundial, tem vários países do mundo. Eu vou estar dormindo, vai ter alguém usando o óleo essencial, vai ter alguém falando de óleo essencial e eu dormindo e aquela goteira virou um filete, que esse filete vai aumentando e vai estar entrando dinheiro pra gente, vai estar entrando dinheiro pra mim, independente se eu estiver acordado, se eu estiver dormindo. Então eu sou apaixonado por isso, é muito bacana isso, essa possibilidade de você ter um produto de qualidade que vai impactar a qualidade de vida física da pessoa, financeira da pessoa. E além disso, a gente poder ir ajudando. A gente, nesse mundo, a gente ganha por impactar positivamente a vida das pessoas. Quanto mais pessoas eu impactar positivamente, mais dinheiro eu ganho. E eu quero que você me permita ajudar você a ter a sua vida impactada e impactar a vida da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você conhece com esses maravilhosos produtos. Eu faço parte da equipe Clube Essencial e além de todo o benefício que a Aduterra oferece pra gente, na equipe Clube Social a gente tem uma página de captura totalmente gratuita. A gente tem uma área de membro, onde tem cursos de aromaterapia, cursos de óleos essenciais, cursos de multinível, curso de marketing digital e muito mais. Tem mentoria, você vai ter uma pessoa que vai te mentorear. Tudo isso gratuitamente é um privilégio único da equipe Clube Essencial, que você vai ter assim que você vier fazer parte da nossa família. Então, não perca tempo, tome a decisão certa. Você já realizou todos os seus sonhos, você já tem tudo o que você quer, como que você pretende fazer isso? A partir desse momento a oportunidade está dada, a decisão cabe a você. Então, meu amigo, se inscreva no canal, clique no joinha, compartilhe com os amigos, venha fazer parte desse trabalho fantástico, esse trabalho maravilhoso. Vamos todos ter uma vida abundante. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre o trabalho de multinível, sobre a literatura que eu leio, fazer resenha de alguns livros e sobre óleos essenciais. Estarei trazendo mais vídeos para você nesse canal. Então, deixei aqui com você o meu WhatsApp para você poder entrar em contato comigo, é 12981574710. O meu Facebook, Facebook Edson Jesus Silva. Entre em contato comigo, entre em contato com quem te indicou esse vídeo que você está assistindo e venha fazer parte desse trabalho, que esse trabalho vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. até o próximo vídeo, um forte abraço, fiquem com Deus e tem poder quem age.